Salve galera, se liga aqui ó, mano, esses vídeos aqui que aparecem no YouTube são sensacionais né, tipo, na verdade eu nem sei se são porque a gente vai assistir esse exclusivamente ainda né, detalhes insanos que ninguém contou pra você sobre o FIFA 23, será que a gente tem realmente detalhes insanos ainda pra ver? Depois que o jogo já lançou, já tá um tempo aí e já tem vídeo com tudo quanto é tipo, vamos reagir isso aqui mano, porque esses vídeos assim do nada aparecem aqui no meu YouTube, o YouTube tipo, me recomenda E eu sempre penso, cara, eu tenho que reagir com a galera pra ver o que é essa parada que eles tão botando aqui pra gente, então vamos ver aqui junto Isso aqui é meio que ironia né, Cristiano Ronaldo deixando o Manchester United indo ser feliz né, porque ele tá tretando com o treinador, parece que já fizeram as pazes, mas o treinador não tem botado ele pra jogar, o CR7 deve pensar, mano, eu tenho que jogar nesse titular desse time Eles meteram a entrevista lá do treinador falando do Cristiano Ronaldo né, o que ele achava disso, aquela coisa toda, no final das contas o Cristiano Ronaldo foi afastado, mas depois ele se acertou e aí ele voltou pro time, inclusive foi titular no jogo da Europa League Vamos lá Falta do Fabinho no McTominay O McTominay brigando aí com os jogadores do Liverpool Cara, acho que esse vídeo é meio que... ele pegou cenas que talvez tenham acontecido na vida real e encaixou aqui no jogo Eu não sei se o Fabinho foi expulso em algum clássico contra o United, vamos ver Alguns momentos depois Salah, tipo, deu aquela debochada, né, aplaudiu a atitude do juiz, na verdade, que o juiz expulsou o jogador do United E o McTominay meteu aquele olhar fulminante pro Salah Aí é o... É o... o Haaland tirando um catarrão ali, né, na verdade É que apareceu que ele tava, tipo, o jogador ajustando o corpo pra jogada E apareceu o Haaland tirando um catarrão, os jogadores se alisando, cabelinho voando, com aquela coceirinha nada a ver aqui, né Ótimo que é bem natural, né, aquela coceira aqui, tipo, não, marca lá, só uma coceirinha aqui A jogadora ali arrumando o seu meião Eu acho que a parte engraçadinha do vídeo é só aquele início mesmo do Cristiano Ronaldo O goleiro aí lutando pelo seu companheiro, né, mostrando apoio, indo confrontar o adversário Naquela... naquela moral pro seu companheiro, ó, o Van Dijk dando um tap da hora mesmo isso, mano O jogador se mexendo em uniforme ali, se mexendo também, né A Alisha aí, acho que é Alisha, né, eu estou maluco Acho que a Alisha é Leman O cabelinho da... da jogadora do Chelsea O suor também, também tava chovendo ali, né O jogador sentindo aquela dor Nossa, do nada um carrinho na nossa frente E do nada ele tá de boas E ele voltou a sentir dor, né, na perna, né, tá puxando a perna do... do... do Bruno Fernandes Caraca, mano Tava tendo uma constra... uma... constra... O cara não sabe mais falar Tava tendo uma contração muscular ali, não sei se vocês viram Deixa eu ver aqui a linha do gol Salvou Quem que vai tirar essa bola aí? Ô, louco Isso aí não foi nada... realista, né, essa tirada Mas tem aí, ó, a linha do... da tecnologia do gol, né Se entrou ou não entrou Agora me diz qual é o jogador que vai tirar a bola assim da linha do gol Não existe Puxando a camisa Dando aquele puxãozinho A camiseta vem É legal que tem esse detalhe, né Mas você vê ainda que é... muito longe da... da realidade Esse puxão de camiseta, né A camiseta vem meio estranha, mas tem Eu acho que deve ser difícil também, né, mano Trazer um... um nível de realismo desse jeito Que puxar, tipo, a camiseta fica real Sei lá, parece ser uma parada difícil Não posso falar porque eu sou super... leigo nesse assunto gráfico Só tô vendo aqui com vocês O que vai rolar agora? Meteu um voleiozinho Tratando do Royce, deve ter machucado Não, não machucou não Ele deve estar se lamentando Mas olha, mano, que da hora O cotovelo dele ali Deu uma amassada no gramado, né O Royce lamentando O Bernardo Silva ia bater E deixou ali pro Walker Que tava chegando O Walker é lateral Ele que cobra E o Walker tava dando um corridão do nada Ele parou, não, pera aí Eu vou cobrar mesmo Deixa a bola comigo, Bernardo Silva Vamos ver esse chute do Messi aí Vai que a bola amassa, né Amassa Até a bola vai pra dentro ali Brasil e Argentina, filho O jogador consegue tirar O goleiro esbarrando na trave E a trave mexendo, né Ó, ele bateu com a perna E a trave deu uma tremidinha Deixa a goleira Olha a habilidade da goleira Dor insana Hum, mas para, 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 família Coitado do CR7 Acabaram de matar o cara aqui, mano Levou uma bolada Naquele lugar Naquele lugar, tá Isso aí dói Deixou embaçado Thiago Silva sentiu a dor dele Nossa Essa aí é aquela que embaça, né O cara não consegue esperar Por uns 10 segundos, mano Vamos ver a física aqui De vida real, ó Cabelo, peito, mão Barriga Tudo em harmonia Uma coisa a gente tem que Admitir que esse cabelo aí Que a EA fez Que começou já no fio passado Para a nova geração É muito bonito, mano Temos o braço Temos camiseta A iluminação também é bonita, né No número ali Porque é uma parte É diferente Tipo uma borrachinha No número Fica bem bonito Com a iluminação pegando Muito bom Muito bom Que é um vídeo De detalhes realistas Insano E tem uma jogadora Fazendo aquecimento E ela simplesmente invade o campo E passa por dentro do jogador, mano Maravilhoso Maravilhoso Olha lá Ai não, né FIFA Me ajuda a te ajudar aqui Caramba Tentando contratar o Mbappé Tentando contratar o Mbappé Ofereceram 194 milhões E o cara falou Não Não PSG Não querendo vender o Não querendo perder o Mbappé Por nada, né Vamos oferecer 200 milhões Para ele Rejeitado novamente Eu não testei ainda De tentar contratar o Mbappé Mas segundo o cara aqui do vídeo Ele falou que realmente Está muito difícil Contratar o Mbappé Mesmo oferecendo Uma quantia absurda O PSG no caso Rejeita Mas eu não sei se é verdade ou não Depois eu tenho que testar Lá no meu Modo carreira Para ver se isso aqui É real mesmo Porque nos outros FIFA Não era impossível De contratar ninguém, né Você tendo dinheiro Meio que absurdo Você contrata Agora com 200 milhões Não conseguiu contratar o Mbappé Estou de cara E de fato, né O Mbappé O Real Madrid Não conseguiu contratar Mesmo não tendo que pagar nada Para o PSG Oferecendo uma grana absurda O PSG foi lá E cobriu a oferta E deu um Deu tudo Para o Mbappé ficar Essa é a verdade Ó, ele continua aqui Rapaziada O clube só tem ali 200 Só tem 226 milhões de euros Vamos ver se o Real Madrid consegue Aceitaram Tiveram que dar uma nota gigantesca E agora vamos ver O contrato com o Mbappé Direto com o jogador Sem mais o time, né Vamos ver se ele quer ganhar Tipo Dinheiro infinito também Estou curioso para ver 5 anos de contrato Crucial Vamos ver agora o salário, mano O salário dele é 230 Ele ofereceu O cara zoou Botou só um ali Obviamente ele ia ficar pistola, né Bom, agora ele ofereceu ali 276 mil Mais um bônus E mais um bônus Por 5 gols marcados Depois de 5 gols marcados Ele vai ganhar 4 milhões 340k Nossa Ele aumentou Que isso, mano O Mbappé rejeitou a primeira E ele agora teve que fazer Uma oferta de novo Que isso, mano Chocado O Mbappé só vai aceitar Se o salário for 340k E o cara não tem dinheiro Para fazer isso Ofereceu 330k Tá, 330k Mas ele teve que diminuir o bônus Eu acho Vamos ver o que vai rolar Aí ele aceitou Que isso, mano Tá real mesmo? Tá difícil contratar sem o Mbappé? O Mbappé tá igual a vida real mesmo? Querendo rios de dinheiro? Bizarro, mano O mais engraçado É que o Real Madrid Acho que não quer mais Contratar o Mbappé, né? O Real Madrid Se recusa agora Contratar o Mbappé Na vida real Mas ele chegou aqui, ó Aí ele continuou aqui, ó O Mbappé sendo campeão Pelo Real Madrid De alguma taça, cara Cara, vamos ver, né? Tá, tá Eu achei o vídeo da hora até, né? Principalmente pela piadinha Com o Cristiano Ronaldo Que ele botou E essa agora do Mbappé Agora falando do Mbappé mesmo, né? Porque tem vários polêmicos Que ele quer sair do time Mas ele falou que não quer sair Mais do time, não Ele quer ficar Que tá tudo certo Vamos ver o que vai rolar Mas o que vocês acharam aí De tudo isso? Comentem aí, beleza? Detalhes Talvez ninguém tinha falado pra você Tamo junto E até mais